O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. Tem gente de capenda, tem Gela ou Luanda, eles tinham acorrentado pra trabalhar nessa banda. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. Ei, aqui chegando, não perderam sua fé, criaram samba, capoeira e o cantomblé. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. O navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os estravos de Angola. Capoeira, abadá, se você é capoeira, nunca pare de treinar. Capoeira, abadá, vai tocando a palma que eu também quero tocar. Capoeira, abadá, em segunda e sexta-feira tem roda em Caracan. Capoeira, abadá, é um jogo duro, guardando a ponteira, tem a lua e rasteira, hoje eu vou e a jogar. Capoeira, abadá, capoeira que é bamba, joga em qualquer lugar. Capoeira, abadá, o marzinho nessa roda, quero ver. Capoeira, abadá, dia e noite, dia e noite, capoeira eu não vou parar. Capoeira, abadá, cante um corrido, um coro bem respondido, uma energia imensa que parado no caipá. Capoeira, abadá, capoeira que é bamba, joga o futebol em palma. Capoeira, abadá, joga em cima, joga em baixo e a palma vai tocar. Capoeira, abadá, capoeira que é bamba, deixa o mundo afrontar. Capoeira, abadá, sou abadá, capoeira que é bamba, deixa o mundo afrontar. Capoeira, abadá, capoeira que é bamba, deixa o mundo afrontar. Capoeira, abadá, caroeira que é bamba, deixa o mundo afrontar. Obrigado.